A TV de São Caetano para todo o planeta. A seguir, sem limites. Oferecimento USKIS. Faça USKIS e desenvolva o seu melhor. TV SC, a TV de São Caetano. Quem vejo lá, o gordinho mais erótico da região do ABC. Gordinho gostoso, só um gordinho gostoso, só um gordinho gostoso, só um gordinho gostoso. Quando der demissão aqui, que vocês ficarem igual os caras da Mercedes-Benz. Daí vocês vão chorar, tá? Aí, olha, isso aqui é coisa do DJ Eddie, do J. Juninho Ceará e do Dr. Quirino. Sua também. Sua também que você fica dando risada aí. Não vem não, certo? E sua também, senhora Amanda Souza. Sua também, tá? Olá, tudo bem? Estamos entrando no ar aqui, sem limites, comigo o Marcos Savoy e com toda a turma aqui de safado, picareta, sem vergonha essa equipe aqui, viu? Ó, você que está aí... Você que está aí nos vendo no seu PC 486. Lembra, ué? No seu PC 486. Que a Amanda está aqui, ó. No seu notebook, no seu celular, no seu tablet, no seu iPhone, bonitão. Obrigado pela sua audiência. O Ailton Boss vendo a gente lá. O Ailton Boss vendo a gente lá na assessoria de imprensa, secretaria de comunicação da Prefeitura de São Caetano. Minha gente, tudo bem? Ó, aí embaixo vai passando o nosso WhatsApp. E você pode, o WhatsApp não é só no meu programa, não. É em toda a programação da TVSC daqui para todo mundo, entendeu? Daqui para todo mundo. Então você pode mandar aí fotos, vídeos, você pode mandar um áudio, o texto, né, Amanda? Do que você estiver vendo por aí, em qualquer lugar, cara. Aí, ó, você com o seu celularzão bonitão aí. Se você é uma pessoa smart, olha só, Amanda. Olha, você é uma pessoa smart. É, você pode remeter aí o que você quiser aqui para a gente. Que a gente, dentro da programação, né, vai colocar aí, com certeza, os seus pleitos, tá? Agora, aqui embaixo, ó, tem o chat. Se Deus quiser e o computador da Amanda ajudar, né, nós colocamos a sua mensagem no ar e a gente agradece muito a sua participação, tá bom? Ô, 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 Ed, tudo bem? Tranquilo? Final de semana, tudo bom, né? Será certinho? Bom, muito bom, certo? É isso aí, né? Vai lá no YouTube também do Savoy, da TVSC, da Amanda, do Ed, lá, tem coisa pra caramba ali que você pode se divertir muito, tá? E ser bem informado, tá? Ser bem informado, principalmente porque é o seguinte, ó, a gente faz a informação com descontração. E por falar nisso, tem palmas aí, palmas, 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 Ed, sabe por quê, ó? A Mercedes-Benz desistiu de demitir 500 funcionários da produção da fábrica em São Bernardo do Campo, né? E a assembleia realizada na manhã dessa, ó, e é, rapaz, os caras aí, ó, decidiram, ah, não, vão suspender a greve porque suspenderam as demissões, né? O problema é o seguinte, né? Nós vivemos um momento, né? Um momento ainda de muita incerteza, né? Um momento de muita incerteza no país, né? Agora, as montadoras, né? A GM, a Ford, a Vox e as outras tantas, a Toyota, Honda, que já estão aqui, né? A Jeep, ó, eu não consigo entender, minha gente, porque é o seguinte, ó, a Jeep lançou um Jeep, né, que tá aí nas ruas aí, custa a partir de 70, 69 mil e 900 reais, a partir de 70 mil reais, né? Que é um Jeep lindo pra caramba, foi feito aqui na fábrica de Goiânia. Pra vender esse Jeep, ela montou 150 ou 120, agora não tô lembrado, vou pôr 120 pra não errar, 120 concessionárias no país. E uma concessionária exige o quê? Deixa eu pôr esse papelzinho aqui, que esse papel tá me enchendo do saco, né? Então, Mercedes, acabou, tá jóia, boa negociação pro sindicato lá, bacana, vamos tocar em frente. Bom, então, eu não consigo entender por que que a Jeep, que montou essa 120, vê se é 120 pra mim aí, a mandou 150, quantas concessionárias Jeep tem no país? Então, eu não consigo entender porque uma concessionária tem o quê? Tem que ter o povo lá vendendo, a oficina mecânica, né, o pátio, tal, tal, isso aí tem um dinheiro do caramba, né? Então, eles tão apostando no país. Em contrapartida, GM, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, que tão aqui um tempão, que mamaram pra caramba nas tetas do povo brasileiro, né? Mamaram, mas até deixaram o bicão da teta assim, desse tamanho, ó. Né? Esticaram o peitão, assim, da viúva brasileira. Bolsa, certo? Do povo brasileiro. Que todo esse dinheiro aí, ó, que é tirado de IPI, disso daí, daquilo, do outro, pra Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa Careca, Bolsa Gordinho agora eu quero, hein? Eu quero Bolsa Gordinho aqui agora, certo? Tudo isso aí sai do meu bolso, do seu, do Ed, do Juninho Ceará, sai, Ceará, sai, sai. O Ceará, inclusive, eu já falei aqui, que é o cara que mais paga imposto aqui dentro desse estúdio. Sai do seu bolso, doutor Quirino, da sua mãezinha, da sua avózinha, da sua tia, da minha, de todos nós. Porque o país, ele é um ente público, o Estado, ele é um ente público. Aí dá desconto pra essas montadoras mamarem na teta e agora fica querendo mandar o funcionário embora, pô. Enquanto tava tudo bem, né? Enquanto eles estavam mamando na tetona da viúva, tudo bem, certo? E outra coisa, ó, carro não tem nenhuma contrapartida na poluição, na saúde, não é? Eles fazem lá aquele negócio catalisador, o caralho, mas você acha que aquela bagaça lá adianta alguma coisa? E agora mandando embora, ó, sabe assim, ó, tá certo, ó, meu, é o seguinte, ó. Tá certo os metalúrgicos, tá aqui a matéria, Ceará, certo? Tá certo os metalúrgicos, certo? De irem pro pau mesmo, contra essas montadoras, porque há indícios e ninguém investiga isso, né? Porque todo mundo tem um medinho das montadoras desgramado, não tem não? Todo mundo tem um medinho, ai nossa, montadora pode embora, bi, 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 né? Né? Certo? Ninguém investiga, mas dizem que as montadoras, GM, Volkswagen, Mercedes-Benz, vou pôr todas aí, é uma só que tá numa bagaça, mas vou pôr todas elas no rolo. Estariam mandando dinheiro pras suas empresas lá fora, entendeu? Então quando elas tão, né, Ed, quando elas tão mamando gostosão, né, que tá lá só, né, aí tá tudo bem, tá tudo bem. Agora que entrou em crise, o primeiro que vai, ó, pá, chute na bunda, é o trabalhador. Então, é que nós temos um governo no momento, um governo fraquíssimo, governo fraquíssimo da presidente Dilma. Mas devia pegar, ó, chamar o cara da GM aqui, falar aqui, ó, né, é que, puxa, vem você mesmo aqui, querido. Vem você mesmo aqui, que você vai ser o cara da GM aqui, certo? Pegar o cara da GM assim, ó, doutor Quirino tá vindo aqui, vou só representar, mas eu já vou tirar a minha bronca sua também. Pegar o cara assim e falar, cara, você vai mandar embora ou não? Entendeu? Entendeu? Então vai embora daqui dessa merleca. Entendeu? Tudo brincadeira, aí se não eu tirei minha bronca, hein, Ed. Fala a verdade. Entendeu? Cata o cara, chama lá, fala assim, ó, fulano, é o seguinte, tudo bem que você gera pra caramba emprego, mas vamos parar de frescura, pô. Agora não, fica aí todo mundo com dedinho, não sei o quê. Ó, é, parabéns então, ó, aqui ao sindicato, que conseguiu reverter pelo menos por enquanto. Ó, ó, vem aqui, vem aqui. Ô Dilma, 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 tudo bem você emagreceu, tá bonitona esse seu cabelo aí. O cabelo da Dilma, ela pode ir lá pra aquele local que teve o terremoto lá, que nem mexe, né, de tanto laque que tem na bagaça. Está bonitona. Mas, pelo amor de Deus, Dilma, vamos trabalhar, pô. Para de encher o saco. Manda esse pessoal seu aí parar de encher o saco. E vamos trabalhar, pô. Sabe? Para de passar laque nessa bagaça aí. Será que é isso que está atrapalhando essa bagaça? Pô, sabe, cara, enche o saco, bicho, ó. Agora, está todo mundo fazendo imposto de renda aí, né, tem até essa semana aqui, não é não? Para fazer o imposto de renda. Aí lá você vai ver, você fica vendo o quanto você pagou do imposto de renda nisso aqui, bicho. O quanto os caras tiraram do seu bolso, meu. Para ficar lá, passar um laque lá, vamos trabalhar, pô. Nossa! Fazer um intervalo aí, pode ser agora? Fazer um gargarejo. Na volta, a gente volta, tem um monte de coisa para falar aqui ainda, viu? Ó, a prefeitura está regulamentando a velocidade no centro de Sanca, Sancaitano. Chega o fim, a ocupação da Mataraz, mas acho que o pessoal já voltou lá, viu? De sábado para cá, né? Nós temos bastante coisa ainda para falar aqui, ó. Dengue, ixi, nossa senhora, tá? Ó, então, 167 mil casos de dengue, tá? Tem aí a festa, vou comentar um pouquinho da festa lá de... Em comemoração a mais um aniversário de emancipação do bairro Prosperidade. O pessoal lá pedindo um monte de coisa, né? Reclamando de muitos pontos de dengue por ali. Querendo o coreto de volta. Querendo o coreto de volta. É, era uma marca registrada lá. O Auríquio tirou o coreto de lá. O Auríquio tirou, acho que levou para casa o coreto. Vai vendo o nome. Vai vendo o nome da bagaça. Para que que é bom o coreto? Ah, é bom para tocar um, não? Um chorinho lá tarde, né? Ah, é legal, rapaz. Prosperidade é um baita de um bairro. Ó, eu volto já já, tá bom? Se você tiver algum comentário sobre essa bagaça aqui, se for a favor do Savoy, a gente põe no ar. Se for contra, eu não ponho no ar, tá bom? É, aqui o programa é meu, faço o que eu quero. Ah, por hoje chega de veneno. Ah. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Ah, por hoje chega de veneno. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. TV SC. A TV de São Caetano para todo o planeta. Quem é você? É, a outra, a outra safado aí, ó. Um milhão de votos quase pra ficar lá coçando o saco lá. Ah, mas o povão também merece, né? Se ferrar também, né? Não, e o pior, viu, Ed? O pior que é o seguinte, ó. O cara teve um milhão de votos, né? Quase um milhão, né? Você não encontra ninguém que votou nele agora. É impressionante. Ah, não. A Amanda votou. A Amanda ergueu o braço aqui, ó. Né? É lógico que não votou, né? Ó, ó, turma da pesada. É o seguinte, ó. Esse programa aqui é feito pra você que tem o coração forte, né? Feito pra você que tem a pegada, né? Ó, agradecer aqui a todo mundo que tá mandando mensagem aí pro Savoy. Brigadão mesmo. Tem um monte de gente aqui com o Savoy nas redes sociais. Tá aí, Amanda? Tá aí? Ah, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente passa. Só, viu, Amanda? Pera só um pouquinho. Sabe por quê? Nós vamos falar do... Sabe aquele ali no terreno da Matarazzo? Tinha uma ocupação ali? É o seguinte, né, cara? Começou com uma casa. Depois duas. Depois dez. Depois vindo. Depois cinquenta. Aí, sobra pra quem? Polícia militar ir lá. Pra guarda municipal, comandante Douglas ir lá. Pro comandante Terron ir lá, né? E aí, felizmente, ó, essa aqui... Polícia pra todo lado. É, tem que... É o seguinte, ó. Polícia. Polícia militar tem que trabalhar dessa forma aqui. Preventivo. Levar um monte de polícia lá. Porque assim, intimida pra não dar, sabe? É duro tirar a pessoa dali. É. Só que a maioria daquelas pessoas que estavam ali são o máximo de manobra. O máximo de manobra. É. É, ali... Ah, enfim... Enfim, né? Bom, enfim... Foi desocupado. A notícia que a gente tem aqui, olha, né? Olha o que é barraco que já tinha ali, meu brother. Olha o que é barraco que já tinha. Por que não fez a intervenção antes dessa bagaça? Ó, de maneira pacífica e sem nenhum incidente. O comandante Douglas e o comandante Terron já me falava. Foi realizado na manhã do último sábado, dia 25, a reintegração de posse de dois terrenos localizados aqui na divisa de São Caetano, com Vila Prudente, São Paulo ali, né? As áreas aqui, ó, pertencem às indústrias Matarazzo e outras da Sabés. Foram ocupadas em agosto do ano passado, né? E só agora que as outras... Já tinha 800 famílias lá. 800 famílias lá, né? 800 famílias, né? Então, a gente verifica a questão habitacional no país. É só H, meu. É só H. Ó, se feirão da casa própria aí, da Caixa Econômica Federal, isso aí é um 71 danado, meu. Pra você comprar uma casa no plano Minha Casa Minha Vida, que a Dilma fala tanto aí, sabe quanto você tinha que dar de entrada, Ed? Nesse feirão da casa própria aí que ocorreu nesse final de semana? 70 mil reais! Onde que um assalariado tem 70 mil reais, rapaz? Onde que um assalariado tem 70 mil reais, Dilma? Pô, tá... Não é à toa que tem um monte de gente pedindo impeachment da Dilma aí, hein? Né? É... Amanhã a gente vai contar isso aí, viu, Amanda? Não deixa esquecer, tá? E eu tenho que... Ih, você não sabe, viu, Amanda? Você não sabe. Eu vou acabar essa notícia aqui. Eu vou falar do conselho lá. Do conselho GLBT de Mauá. Que, olha, deu piriri que o pessoal me xingou pra caramba, tá? Então, foi tranquilo, de acordo com a PM. A reintegração de postos foi comunicada, teve acordo, aquele negócio todo. Parabéns ao comandante Terron, ao comandante Douglas, tá? E a todos envolvidos aí. E boa sorte aí pra essas 800 famílias aí que foram lá do outro lado. Agora elas estão do lado do shopping Central Plaza lá. Né? Agora elas estão do lado do shopping Central Plaza. É dose, viu, é dose. Tá? Ó, atenção motorista. Atenção motorista. Que terão que trafegar agora, ó. Na velocidade... Não, não é. Já tem a velocidade... Tinha 40, tinha 50 e tinha 60. Agora padronizou pra 40. Muita gente passando ali, né? No centro de São Caetano, nas ruas do centro. Ah, então é 40 por hora agora. Tá, ouviu, Ed? Tá? Quando você passar com sua BMW lá, 40 por hora, tá? É... Baral de Manuel Coelho, Serafim Constantino, Alagoas. Não vai dar sono coisa nenhuma. Você quer atropelar os outros? Quer atropelar os outros? O que vai dar sono? É, tudo bem. Que a sua vai a quanto, Ed? A saída já é quase 200 por hora, né? Aquela bagaça do Ed lá. Nossa. Ó, repetindo. Baral de Manuel Coelho, Serafim Constantino, Alagoas, Santo Antônio, Major Carlos Delprete e Amazonas, tá? No trecho entre a Serafim Constantino e a Goiás, é que a Amazonas vai ter essa velocidade, tá bom? Então, no centro, são 78 placas. E eu olhando pra lá, e o Ceará me corta pra cá. Agora eu olho pra cá. Corta aqui pra mim, meu filho. Corta pra mim. Eu tô olhando pra lente de trás, que eu tô falando com quem. Vem aqui, Ceará, na outra ali. Ó, 78 placas dessa aqui, estão sendo colocadas. Então, eu quero ver o cabeçudo que vai falar que não sabia. Tá sendo comunicado a TV SC, a TV do ABC, a TV de São Caetano, falando aqui pra você. Ai, já vai, mas eu não vi. Azar o seu. Sintoniza aí as duas da tarde que eu tô todo dia aqui, tá? Ai, já vai, mas eu não tenho tempo, eu tô na rua. Mas pega seu smartphone aí, pô. Caramba, então é isso. As capas não precisam esperar de jornalização. Rapaz, tá cada dia pior esse doutor querido. Dengue, ó, e é isso aqui, meu amigo. O surto de dengue no estado de São Paulo. Nossa, e o picolé de chuchu nessa, ele fica pianinho, né? Hein, Ed? Hein? O picolé de chuchu fica pianinho, rapaz. Pianinho. Pianinho, picolézinho, ele fica. O picolé de chuchu. Ó, esse aqui parece o Ney Gonçalves Dias, rapaz. Né? Ó, hein, ele fica pianinho, o negócio da dengue, o picolé de chuchu. Hein, Geraldinho? Hein? Não, isso é o povo. Não, o povo tem culpa também. O povo tem boa, tem boa culpa, né? Certo? Mas, mas, eu vou te falar, viu? É, hein, é um desleche também da, da, do poder público, né, meu? Ó, o poder público que tá fazendo, principalmente na saúde. Sabe quanto tá demorando em São Paulo, Ed, pra pessoa ser atendida com suspeita de dengue? Chuta aí, chuta aí quanto tá demorando, Ed. Chuta aí. Quatro horas. Ceará. Duas. Ed, o Quirino. Quatro. Amanda. Quanto tempo pra ser atendido em São Paulo? Quatro. Hã? Três meses, não. É pra saber se tem suspeito de dengue. Aí, eu vou te contar. É que a Amanda, ela não tava prestando atenção no programa. Apesar dela tá aqui dentro. Então, eu vou fazer o seguinte. Tem um jornal aqui. Esse jornal aqui, eu não quero nem fazer. Então, eu vou tacar em você, pra você prestar atenção. Nossa! Oito horas! Oito horas! Oito horas pra ser atendido. Quem tiver com suspeita de dengue em São Paulo, Edgar Tubarão. Edgar, de Santa Catarina. Tá ligado aqui na TV São Caetano, na TV SC. Obrigado, Edgar, pela gentileza. Lá de Santa Catarina. Você merece. Obrigado. E divulga a gente ainda lá, né, Edgar? Obrigado, amigo. Um dia eu vou em Santa Catarina. Quando eu tiver dinheiro. Eu vou aí. Vou te procurar. Obrigado, queridão. A Mari Leone peça para a Prefeitura de São Bernardo do Campo faixas escolares no Jardim Silvina. Já são sete anos que tá pedindo. Ô, Mari. Ó, a Mari Leone já pedia desde a época da Rádio ABC. Então, vocês têm que fazer o seguinte. Na próxima eleição, que vai ser agora o ano que vem, se comprometer com os próximos candidatos, fazerem eles assinar um documento que vai fazer faixa. Porque o prefeito que não faz faixa de fronte a uma escola, ah, esse não merece, mas nem, nem, ó, nem, nem, sabe, nem comentário. Obrigado, doutor Quirino. Vamos para o próximo. Ó, aquelas lá foram do ABC Repórter. Essa aqui é do jornal ABCD Maior. Governador nada propõe e segue a greve dos professores. É, vou te falar. E daqui a pouco, os professores também, né, ô Sérgio Linhares, também, ó, aí entra num cansaço desgraçado. E ainda, ó, ô Sérgio, e o pior é o seguinte, é que integrante do governo Dilma disse o seguinte, que não, não é salário que importa para o professor. É condições de trabalho. Ó, vai se danar, vai fazer atrás da moita, vai. Então é isso aí, vamos lá para o próximo. Ainda bem que a Amanda não pôs horário aqui hoje, viu? Acho que ela, ó, fica, continua dormindo aí, Amanda, que assim eu faço o programa de uma hora. Agora ela pôs. Para isso ela está atenta, eu vou jogar isso aqui, ó, em você. Né? Justiça faz Filipe de Mauá indenizar 145 trabalhadores, 145 pessoas contaminadas. Ó, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo firmou acordo com a multinacional holandesa para que a empresa pague 20 milhões de reais, né? A 145 ex-funcionários que foram contaminados por mercúrio durante a produção de lâmpadas florescentes na unidade. Obriga ainda a companhia a custear plano de saúde vitalício aos afetados e doar cerca de 4 milhões em equipamentos para o Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? Isso aqui, ó, essa ação aqui, ó, essa ação, sabe quanto tempo faz que está rodando na justiça? 800 anos já, 800 anos faz que está. Mas, pelo menos agora tem aí uma luz, né, no fim do túnel, né, e vamos ver, vamos ver. Mas o pessoal tudo adoentado, né, meu? Sabe o que é infecção por mercúrio, ó? Sabe o que é isso, ó? Hein? Você sabe o que é? É, meu amigo, então é isso aí. Vamos lá, vamos para o próximo aí. Esse é o diário do Grande ABC, tá? O diário regional, 11 milhões ainda não enviaram imposto de renda, né? Ô, louco, e aqui? O que foi esse raleirola aqui? Ah, professores lá, tumulto. Olha, rapaz, aqui, ó. Mas isso aqui não era polícia, não. Isso aqui é da imprensa, né, meu? Olha, os caras meteram porrada para cima da imprensa também, hein? Olha, Amanda, você quer ainda fazer jornalismo? Quer? Ó, pensou a Amanda lá como repórter, com aquele capacetinho azul e esse colete aqui, ó? Ia ficar bonitinho, hein, Amanda? Né? E tomando porrada ainda. Ó, então o imposto de renda é até o dia 30, hein, brother? Então, vamos lá. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Só quando você faz... Pode ir, doutor Quirino. Só quando você faz o imposto de renda que você fica nervoso, né? Verdão, Nazerinho, né? Aquele filho da mãe do Dudu, chuta no poste, né? Ô, meu Deus do céu, viu? Mas não sei não, viu? Ô, Amanda, eu tô me borrando tudo com esse jogo lá na Vila Belmiro, viu? Eu tô me borrando todinho, tá? Vamos lá. Fundação Casa quer pena maior para menores, né? É, a Berenice de Anela é uma pessoa engraçada, né? É, que é... Hã? É, a presidente da FEBEM, a Berenice de Anela. Então, ela é assim, ó. E ela tá propondo o que o mundo quer. O que o mundo quer. É que é assim, ó. Faça-se avaliação e aquele de menor, né? Que ele ainda tá meio conturbadão, que ele fique mais. Porque hoje o de menor, ele fica um pouquinho assim de tempo lá na FEBEM só. É, daí ele volta pra matar novamente, como dois menores mataram um investigador em São Paulo, no bairro da Saúde, neste final de semana, né? Um investigador de 56 anos. Mataram o cara. Dois tiros pelas costas, né? Do... Não, um pela... É, os dois, né? Um nas costas e outro na nuca, né? Então, é isso, né? Então, no Rio de Janeiro, os menores lá, barbarizando, barbarizando. Aqui, né? Na subida ali da Heliópolis, em São Paulo, né? Pra quem vai pegar o Miranda Delamare, toda noite tem rala e rola, né? E o pessoal fica aí, né? Eu sou contra baixar a maioridade penal pra 16 anos. Eu queria que fosse de cabo a rabo, assim, ó. Né? É, pela tipificação do crime, né? Prendeu, meu. Se tá, vai pro juiz lá, ele decide e prende nem que tenha 10 anos, né? Então, mas é uma bota, né? Quase que eu falei. Uma Bósnia, eu falei, viu, Cera? Quase que eu falei, hein? Gente, então, eu tenho que ir embora sem dizer o seguinte, ó. Duas, três... Um minutinho eu vou usar mais aí, Ed, ó. Bairro Prosperidade teve lá as suas festividades. O Wilson Caboclo falou aqui com a gente, teve suas festividades no sábado, no domingo. No sábado eu estive lá. O pessoal quer o coreto de volta, quer o combate à dengue ali e querem que tire aquele pátio dali. Tá bom, ô Fernandes Camelotti? Tá bom, ô Nilson Bonomi? Tá? A outra coisa, do Conselho GLBT, o Conselho GLBT foi aprovado em Mauá. O que tem aqui em São Caetano é o dia, né, Amanda? Me ajuda aí. É o dia de consciência LGBT que foi aprovado na Câmara Municipal. Aqui não tem conselho. Esclarecido, porque senão o pessoal pega no meu pé. Nossa, o pessoal, né? É... Três e meia tem o doutor Ângelo Pavim com saúde em dia, hein? Não perca sempre a melhor informação. E às sete da noite tem o Daniel Pastorim com o seu Dias Melhores. A gente tem reapresentação dos Sem Limites às cinco e meia, às oito da noite. Cambada! Valeu! Hoje eu tava meio bravo, mas é por um motivo justo, que eu não aguento. Sou sua avó e não aguento ver sacanagem. Agora, se você também não aguenta, vem com a gente. Agora, se você tá em outro mundo, vai lá então ficar assistindo o clipe. Põe no YouTube lá, fica assistindo o clipe, que aqui é programa pros fortes e pra quem tem sangue nas veias. Tchau! É isso aí. Tchau, gente. Valeu! Ah, por hoje chega de veneno. Você acabou de assistir Sem Limites. Oferecimento Uskis. Faça Uskis e desenvolva o seu melhor. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta.